Olá, prefiro não me identificar, pois ainda estou no trabalho onde tudo ocorreu, ou melhor, onde tudo ocorre. Sou vigilante e trabalho na empresa de segurança Sudeste, numa cidade do interior paulista, onde faço a vigilância num prédio que fica uma empresa do ramo de seguros que tem um call center. Sempre fui cético acerca do sobrenatural. Acredito que após a morte vamos para algum outro plano, porém os que partiram não voltam para o nosso mundo. Pelo menos era assim que eu pensava até aquele dia, quando troquei de plantão com um amigo. Era uma sexta-feira normal, não era semana santa nem coisas do tipo, onde supostamente essas coisas acontecem. O último turno terminava às 23h50 e à meia-noite já não tinha mais colaboradores no prédio. Nossa primeira ronda seria meia-noite e 15 e depois a cada 30 minutos. Naquela noite estávamos eu e mais três vigilantes. O prédio possui um piso superior e um amplo estacionamento que termina na parte de trás de um hotel, junto a uma área de preservação ambiental. Nossa ronda consistia em percorrer todo o estacionamento no piso superior e outro no piso acima dele. Ainda tinha um outro guarda na guarita, de olho nas câmeras de segurança. Nós nos encontrávamos na entrada de funcionários, depois trocávamos os locais da ronda. Terminei e fui trocar com outro vigilante. Eu faria a ronda no piso superior, que consistia em subir por uma escada na área de entrada dos colaboradores. Tinha que passar pelas células de trabalho, salas, auditórios e descer pela escadaria que dava no refeitório. Fiz a troca com o vigilante e me dirigir para a escada, mas naquele momento vi uma garotinha subindo. Pensei que meus olhos estivessem me pregando peças. Pensei, né? Mas continuei. Subi as escadas e fiz toda a ronda no andar superior. Então comecei a descer as escadas para terminar a ronda. Eu já nem lembrava da tal menininha que havia visto. Era mesmo algo da minha cabeça, quando terminei de descer as escadas e me dirigir para fazer a ronda no refeitório. Foi então que eu tive uma impressão de que alguém me observava e de súbito eu me virei. Eu vi quando uma garotinha de vestido branco subiu correndo a escada poucos passos atrás de mim. Meu sangue gelou. Não eram coisas da minha cabeça, então não consegui dar nenhum passo. Devo ter ficado ali estático por mais uns três minutos, apenas voltando a mim, quando me chamaram pelo rádio. Respondi, ainda atordoado, me dirigi até o portão de encontro. Ao chegar, os outros vigilantes me olhavam de forma estranha. Ei, você tá pálido, cara? O que houve? Ficavam me perguntando. Ele deve ter visto a garota. Vou buscar um copo d'água para ele. Eu perguntei que garota eram, de que eles falavam e se eles também já tinham visto ela por ali. Um deles falou que não, mas o que me deu a água me contou toda a história enquanto eu bebia. Ela aparece desde a construção, cara. Alguns amigos trabalharam aqui na época e me disseram que a certa hora da noite, eles viam uma garotinha os observando de trás das máquinas de terraplanagem. Quando eles se aproximavam, ela desaparecia. Como não haviam muros entre as chácaras, eles achavam que poderia ser filha de algum dos cachaceiros. Eu nunca comentei com você, mas esse prédio foi construído numa área de chácaras e de preservação ambiental. Com o tempo, o boato da menininha começou a correr até chegar aos vizinhos, que disseram não ter nenhuma criança com as feições dos relatos. Bom, o tempo passou e o prédio foi inaugurado. Durante o tempo que o atendimento na central era de 24 horas, ela não aparecia aqui. Talvez pela movimentação constante, vai saber. Então, assim que o turno ficou estabelecido até as 23h50, ela voltou a aparecer. Sua primeira aparição foi no estacionamento, próximo à cerca que separa a central da mata atrás do hotel. Como na época ainda não tínhamos câmeras de vigilância, fazíamos a ronda até próximo das cercas. Ela observava tudo de longe quando via algum vigilante se aproximando, corria e desaparecia. Uma outra vez, enquanto era feita a ronda, um dos vigilantes viu um vulto na janela, observando andar pelo estacionamento do piso superior. Então, ele passou o rádio para o vigilante, que fazia a ronda em cima, e ele mesmo acendendo todas as luzes, não encontrou ninguém. É comum ouvirmos passos correndo pelas escadas, e uma sensação constante de estarmos sendo observados. Muitos já viram, e você foi premiado hoje. Eu ouvia tudo perplexo. Pedi para não fazer ronda no segundo andar. Fomos então até a guarita, e pedi para trocar com o vigilante, dizendo que não estava bem. Ele me olhou de cima a baixo, e após uma troca de olhar com Alberto, trocamos de lugar. Tenho certeza que ele também sabia da história, e como eu não comentei nada, ele também não o fez. Desde o acontecido, eu não troco mais de horário, independente de quanto me ofereçam. Eu tenho pavor de ver essas coisas, e nunca mais na minha vida duvidei de nada, pois tenho agora minha própria experiência sobrenatural para contar para todo mundo. Olá, Luísa, e a todos do canal. Sabe, eu adoro acompanhar seus contos e relatos. Tô esperando ansiosa pelo final dos caçadores, que depois do Leste Europeu, é minha série preferida. Bom, hoje eu vim dar minha contribuição ao canal, de um fato sobrenatural que aconteceu, que até hoje me intriga muito. Foi na década de 90, quando eu estava terminando a oitava série. Quem é daquela época sabe que era quase uma tradição terminar a oitava série e fazer uma viagem para se despedir da turma. E na minha vez, não seria diferente. No início do ano letivo, procuramos uma agência de turismo e fechamos tudo. Irmos passar alguns dias na cidade de São Tomé das Letras, que fica em Minas Gerais. O ano voou, e logo veio a formatura. Depois lá fomos nós, um bando de alunos dentro de um ônibus de turismo, com destino para uma linda e mística cidade brasileira. Você já ouviu falar? Ao chegarmos, meus olhos se perderam na beleza do local. Suas casas eram feitas de pedra e a cidade localizada numa região realmente linda, repleta de cachoeiras e belíssimos riachos. A cidade em si já transmitia a nós visitantes um certo poder místico. Visitamos a ladeira do amendoim, onde os carros subiam a ladeira sozinhos. Só aqui já poderia terminar, não é mesmo? Quer um fato mais sobrenatural que um carro subiu uma ladeira sozinho? Pois bem, visitamos as cachoeiras, sendo as que mais gostei foram a da lua, antares e a véu da noiva. Vamos também a uma gruta, a do carimbado, e o guia nos disse que ali há uma lenda de que ela tem ligação com o Peru, mais precisamente com a cidade de Machu Picchu. A gruta possui um extenso e estreito corredor, todo revestido de argila. Tudo corria muito bem. Aquele clima de adolescentes aventureiros tomava conta do nosso passeio. Então, no terceiro dia, fomos em um luau que acontecia numa noite de lua cheia. Antes que pensem, não, não, não apareceu nenhum lobisomem, calma. A noite estava linda, Luísa. Uma imensa lua iluminava o local. Observávamos shows de pirofagia, malabares e um bom reggae tocava no fundo. O luau entrava à noite adentro. Eu estava sentada na grama, olhando as montanhas ao nosso redor, quando eu vi em seu cume algumas luzes brilhando. Elas bailavam pelas montanhas e aquilo me chamou a atenção. No começo eram brancas, depois mudaram para tons de verde, laranjas e azuis. Eu não estava bebendo. Eu tinha só 14 anos, lembra? Aos poucos, foram reaparecendo mais luzes coloridas e, quando dei por mim, todos do luau estavam sentados admirando aquele fato sem explicação. Estávamos todos hipnotizados por aquelas luzes. Foi então que elas se reuniram sobre o pico mais alto e, de repente, todas vieram em nossa direção, parando por cima de nossas cabeças. Nesse ponto, eu apaguei. Algumas horas depois, acordei sentindo uma paz interior indescritível. No dia seguinte, falando com alguns esotéricos que moravam na cidade, eles disseram que nós passamos por uma experiência de quarto grau ou, no dito popular, que fomos abduzidos, porque aquilo não aconteceu só comigo. Voltamos para a nossa cidade e, conversando com amigos, acabei descobrindo que aquela cidade tem fama de ser visitada por objetos voadores não identificados. E, até os dias de hoje, um de seus maiores avistamentos foi na década de 90. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. E também não estou pedindo que vocês acreditem. Eu só quis dividir por aqui mesmo. Cheguei ao canal através da minha irmã, que é uma grande fã de vocês também. E acho que essa história tem tudo a ver com o seu canal. Eu sei que é difícil. Às vezes, nem eu mesmo acredito naquilo. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza. Existem mais mistérios sobre o céu e a terra que pode supor a nossa vã filosofia. Não é isso que diz o poeta? Obrigada por compartilhar minha história, se assim você o fizer. Um forte abraço a todos e parabéns pelo seu canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí